É isso aí, pessoal. Muito boa tarde para todo mundo. A gente está recebendo hoje com muito prazer um dos deputados mais fodas que a gente tem nesse país, deputado Glauber Braga. Deputado Glauber Braga, que está no quarto mandato como deputado federal, nasceu em Nova Friburgo, em 26 de junho de 1982, é bacharel em Direito, e o deputado Glauber é um dos deputados que não tem medo de falar a verdade. Ele ficou nacionalmente conhecido quando, na votação do impeachment da presidente Dilma, votou, obviamente, contra o impeachment, mas acusou, enfrentou o presidente da Câmara na época, Eduardo o Cunha chamou ele de gangster. Inclusive, Glauber, a reação da Dilma no filme Democracia em Vertigem, quando ouviu o teu voto, foi algo, assim, espetacular. Ela é impressionada com a tua bravura, com a tua coragem de enfrentar o Cunha, e mais adiante, em 2019, enfrentando, mandou o Sérgio Moro, ministro da Justiça, embora da reunião da Comissão de Justiça e Direitos Humanos, chamando ele de juiz ladrão. Uma das frases que viralizou nas redes sociais, teus vídeos, inclusive, nas nossas redes, bombaram muito, tiveram mais de milhões de visualizações. Então, é um prazer imenso estar te recebendo aqui, Glauber, que, de uma forma bem rápida, atendeu o nosso pedido. Então, uma honra muito grande, tu nos inspira muito, a tua luta é um espelho para nós, a gente te admira, admira o teu mandato, admira o teu trabalho, e é um prazer enorme estar te recebendo aqui. Já passo a palavra para ti, e também, para começar já a comentar esses dois episódios que eu acabei de citar, entre Eduardo Cunha e o ministro Sérgio Moro. Seja bem-vindo, Glauber. Glauber, obrigado. Eu que quero te agradecer e te parabenizar por esse trabalho tão importante que você faz aí de resistência. A gente se conheceu, acho que foi em 2016 mesmo, né? 2015. Foi em 2015 mesmo mesmo. Você faz um trabalho aí fundamental, importantíssimo, de resistência, de compartilhamento de informação nas redes, onde normalmente a gente tem um bloqueio da mídia hegemônica, da grande mídia. Então, eu estou muito feliz aqui de estar tendo a oportunidade de bater esse papo contigo. E quem diria, né? Naquele período em que eu fui lá chamar o Eduardo Cunha de gangster, que depois os capangas de milícia de plantão iam colocar ele no chinelo, né? Ou seja, ele ia ser pequeno frente aos adversários que se apresentaram depois. A gente está vivendo um momento muito duro, muito difícil no nosso país, mas não tem outro jeito, é enfrentar. Vamos para cima. E sobre o ministro Sérgio Moro, Glauber, tu chegou a mandar ele embora numa reunião na Comissão de Justiça e Direitos Humanos, quando tu chamou ele de juiz ladrão. Diante de toda a atuação dele na Lava Jato, né? Que se declarou um juiz completamente parcial e seletivo, um juiz que não teve demonstrações de que foi, digamos assim, honesto em todas as suas decisões, que acabou perseguindo politicamente algumas figuras públicas que a gente conhece. E também, mais recentemente agora, quando se integrou ao Ministério do Governo Bolsonaro, acabou pedindo demissão depois de trair o presidente, mas fazendo uma delação premiada e acusando o presidente Bolsonaro de vários crimes. Então, eu queria que comentasse um pouquinho esse último episódio, que acabou aí sendo um dos principais assuntos da política brasileira e que pode, ao meu ver, eu também gostaria da tua opinião, em relação a um provável impeachment do Bolsonaro diante das acusações gravíssimas que Moro fez quando entregou a sua delação premiada. Olha, as acusações são mútuas e graves. Vamos começar na de Moro, onde ele acusa Bolsonaro de tentar influenciar em processos existentes, em inquéritos, ter acesso a relatórios sigilosos da Polícia Federal. Ele acusa com gravidade Bolsonaro, mas ele se acusa, porque na mesma coletiva, ele diz que tenta negociar com Bolsonaro, depois do Bolsonaro fazer isso, uma transição na Diretoria Geral da Polícia Federal, onde ele indicasse um outro nome. Então, quer dizer que se ele tivesse indicado um outro nome Bolsonaro e Bolsonaro tivesse aceitado, ele continuaria no Ministério da Justiça, independentemente de Bolsonaro ter tentado influenciar em inquéritos e ter acesso a dados sigilosos da Polícia Federal. Então, o Moro, ao mesmo tempo que acusa, se entrega. Aí vai Bolsonaro para a sua resposta, também naquela entrevista coletiva com um bocado de ministro, onde parecia que o Paulo Guedes estava descalço. E aí ele, naquela coletiva, diz duas coisas muito graves e que a grande mídia praticamente não deu repercussão. Que foi, ele disse que no caso do porteiro do seu condomínio, nas investigações que rolavam do caso da execução de Marielle de Anderson, que Bolsonaro se sentiu constrangido pelo que o porteiro tinha falado e feito e solicitou, então, de Sérgio Moro para que colocasse a Polícia Federal para cima do porteiro. Só que essa investigação não tinha nada a ver com a Polícia Federal. Ela estava correndo na Polícia Civil, corre até hoje, na Polícia Civil e no Ministério Público do Rio. O que que Moro fez? Moro foi e colocou a Polícia Federal para cima do porteiro. Teve um inquérito e teve um depoimento da Polícia Federal com o porteiro no Rio de Janeiro, com o Moro, atendendo a essa solicitação de Bolsonaro. Se demorou a fazer ou não, mas fez. O que que é isso se não ser um capanga de milícia? Fez mais. E Bolsonaro fala isso como se não tivesse fazendo uma intervenção ilegal. Isso é uma intervenção ilegal da Polícia Federal. E ele faz mais. Bolsonaro solicita, então, que Moro vá para cima de um daqueles que estavam sendo executados, que estavam sendo anunciados como executores de Marielle e de Anderson, Rony Lessa, porque existia uma história de que o filho de Bolsonaro namorava a filha do Rony Lessa. E Bolsonaro, então, diz, vai lá e pega o depoimento dele sobre isso. Isso é uma intervenção ilegal da Polícia Federal, que não era quem estava investigando. O que que Moro faz? Manda a Polícia Federal lá no Rony Lessa, que, se eu não me engano, nesse momento estava preso em Mossoró, no interior do Rio Grande do Norte, para colher um depoimento e o Rony Lessa, então, dizer que a filha dele não tinha uma relação com o filho de Bolsonaro. Isso é uma utilização, e o Moro fez isso. Isso é uma utilização ilegal para fins privados de blindagem, que foi tocada por Bolsonaro e que foi tocada por Sérgio Moro. Exatamente por isso, a minha defesa é de impeachment de Bolsonaro, afastamento dele da presidência da República, com responsabilização também do senhor Sérgio Moro. Não dá para passar pano para ele. O que a direita quer é que essa disputa fique eternamente entre eles. Bolsonaro contra Moro, Bolsonaro contra Mandetta, Bolsonaro contra Doria, Bolsonaro contra Witzel, porque, enquanto eles mantêm a disputa do lado de lá, eles tentam fazer as pessoas chegarem à convicção de que não há uma alternativa que possa ser vislumbrada à esquerda, que efetivamente possa ser uma reação a esse projeto que eles colocam em prática, o projeto ultraliberal de desmonte do Estado nas garantias sociais. Então, a gente não pode entrar também nessa onda deles, onde eles isolam a esquerda e ficam fazendo um fla-flu entre direita, que se fantasia de liberal e de centro, de moderada, e extrema-direita. A ditadura militar de 64 no Brasil fazia esse mesmo jogo. Eles colocavam uma disputa entre os Linha Dura e aqueles que se colocavam como representantes da cúpula das Forças Armadas de maneira mais moderada. Isso é uma tática de fortalecimento de poder de uma mesma linha política. Estão respondendo a sua pergunta para não fugir dela. Afastamento de Bolsonaro, toda a força para cima dele com o impeachment e as outras medidas que sejam possíveis para a interrupção do seu governo, mas, ao mesmo tempo, a responsabilização do senhor Sérgio Moro, que até por tempo foi um capanga da milícia. Eu acho que respondeu a pergunta aqui, então, do Luiz Felipe Florentino, que perguntou para você, Cláudio, o que você achava se havia possibilidade, sim, de um processo de impeachment com o Bolsonaro. Então, acho que a pergunta foi respondida. Então, eu queria saudar todo mundo que está aqui nos acompanhando e dizer que no final da live eu vou sortear duas camisetas Fora Bolsonaro e uma camiseta que é essa aqui que eu estou vestindo, Barbudinho, para todo mundo que deixar uma hashtag Fora Bolsonaro aqui nos comentários, deixar o like aqui no nosso vídeo e curtir o canal. Então, todo mundo que deixar o Fora Bolsonaro aí, a gente vai estar sorteando no final da live, ou a gente vai entrar em contato e fazer o envio dessas camisetas. E também com o meu pedido, pessoal, não deixem de curtir o vídeo aí, essa entrevista muito importante com o nosso deputado, para que a gente consiga ter mais pessoas, ter acesso a essa entrevista com o deputado Glauber Braga. Deputado, dentro dessa tentativa de interferência política na Polícia Federal, de nomear o Ramagem, que é um amigo bem próximo da família Bolsonaro, Saiu hoje uma reportagem no jornal O Globo, dizendo que eles arquivaram, sem antes fazer busca e apreensão, no celular de Flávio Bolsonaro. Então, já é uma... Digamos assim, a partir da demissão do Valeixo, isso já é, de certa forma, um aviso que vai haver, sim, uma forma de barrar as investigações contra a família Bolsonaro? Olha, Barbudinho, eu não tenho dúvida de que Bolsonaro faz tudo o que tiver ao seu alcance para se blindar e para blindar a sua família. A Polícia Federal é sempre política, porque ela tem um caráter de classe, que é inegável. Inclusive, quando o Moro tenta fazer o discurso de que houve uma interferência contra a autonomia e a neutralidade da Polícia Federal, ele está contando uma grande mentira. Então, você tem que ter, de fato, uma política de governo para que a Polícia Federal não atenda, inclusive, aos interesses de quem está no topo da pirâmide. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que usar contra o fascismo todos os instrumentos que estiverem disponíveis, sem ilusão com eles, porque a gente já viu no passado que é recorrer a decisões judiciais e fazer com que elas tivessem, no momento seguinte, um rebote especificamente contra a esquerda. Não estou querendo dizer com isso que a gente não tenha que, muitas vezes, recorrer a esses expedientes. que a gente tem, mas sem a ilusão e sem fazer com que ela sirva como um impedimento para que a gente venha atuar com outros expedientes, para que ela não seja uma delegação a outros poderes a nossa mobilização popular, que é tão importante. Porque, no final das contas, o que barra os desmandos de Bolsonaro é que a gente tem uma correlação de forças na sociedade que venha a exercer pressão, inclusive, sobre o próprio parlamento e sobre os aparatos de Estado contra os absurdos que estão sendo colocados em prática pelo governo de Jair Bolsonaro. Mas também respondendo a sua pergunta para não fugir dela. Eu não tenho dúvidas. O que Bolsonaro puder fazer para blindar a sua família, ele vai fazer. E a pergunta é por que ele faz esse movimento de avançar sobre a diretoria-geral da Polícia Federal com alguém de mais confiança e da ABIN e faz a mesma coisa no Ministério da Justiça. E queria fazer, num primeiro momento, no Ministério da Justiça, com alguém que tinha ainda mais proximidade com ele até do que o nomeado, do que o André lá que foi nomeado. Porque, na minha avaliação, ele coloca todas as suas energias prioritariamente para uma das estruturas que dão sustentação ao seu governo, que é a estrutura dos fundamentalismos diversos ali sobre orientação alavista. E essa estrutura defende que ele passe por cima da relação institucional para sobreviver, que ele faça uma articulação direta junto aos seus grupos de sustentação de extrema-direita. Para isso, qualquer órgão policial tem que estar com gente de muita confiança, que seja de linha duríssima, para fechar o regime a partir das ordens e orientações do presidente da República. O que ele puder fazer para colocar isso em prática e, para proteger e blindar ele e a sua família e o núcleo mais próximo, o Bolsonaro vai fazer, não tenho dúvida. E sobre essa questão das fake news, Carlos Bolsonaro, que é sido apontado como um dos líderes de uma organização que faz essa prática de disseminar conteúdo falso, inclusive para atingir, para manchar a imagem de figuras. O que o senhor tem a dizer para a gente sobre isso? Eles são muito organizados, Barbudinho. No dia que eu chamei o Moro de juiz ladrão, se eu não me engano, isso foi uma quarta-feira à noite. Na quinta-feira de manhã, eu já estava tendo que responder nas redes a três notícias falsas, elaboradas, algumas delas grosseiras, mas outras bem elaboradas. Uma, eles botavam um cara botando dinheiro na cueca, não sei se você viu isso, dizendo, olha aí o deputado Glauber, aquele que chamou o Moro de juiz ladrão. Quem me conhecia, eu que já tinha visto o meu rosto, sabia que era mentira. Mas milhões de pessoas que nunca tinham me visto passavam a considerar naquele momento que era eu que estava fazendo aquilo. Então, eles colocaram aquilo no dia seguinte, na parte da manhã. Começaram a colocar como se fosse uma matéria de jornal, uma evolução patrimonial ilegal, onde botavam um gráfico como se eu tivesse tido uma evolução patrimonial exorbitante. Era simplesmente uma mentira sendo colocada em prática como fake news, uma distorção visível. Mas, para o desavisado, ele estava lá replicando. Começaram a dizer, e até hoje bolsonaristas entram na minha rede para dizer isso, que minha mãe tinha sido caçada por desvio de merenda, quando isso nunca aconteceu. Era só uma mentira mesmo inventada. E até hoje eles fazem isso. Eles ficam entrando na rede e repercutindo essa mentira. E isso eles criaram da quarta-feira à noite para quinta-feira de manhã. Então, é evidente que existe, sim, um gabinete de ódio que é comandado pelo presidente da República e pelos seus filhos, pelo núcleo mais próximo, e que tem que haver o indiciamento e a responsabilização de Carlos e Bolsonaro e companhia. E a CPMI das fake news tem que ter esse objetivo. Chegar a essa turma, está certo? E interromper as ações dessa quadrilha. É o que a CPMI das fake news tem que fazer. Beleza. Para quem está entrando agora, deixe aqui a hashtag Fora Bolsonaro nos comentários. Deixe um like no vídeo. No final da live com o deputado Glauber, a gente vai sortear duas camisetas Fora Bolsonaro e a gente vai fazer um envio aí para qualquer pessoa, qualquer lugar do Brasil que ganhar esse sorteio. Se inscreve no canal também, curte o vídeo para a gente poder atingir mais pessoas aqui nessa conversa com o nosso deputado. Glauber é o seguinte, o Bolsonaro tem se credenciado como o principal negacionista da pandemia do coronavírus no mundo todo. Ele tem desde o início que a doença chegou no Brasil e ele vem negado, ele vem menosprezando e vem dando declarações polêmicas sobre a Covid-19. E mais recentemente, ele chegou a responder a uma repórter dizendo e daí quando questionado sobre o recorde de mortes em 24 horas no Brasil. O que o senhor acha da postura do presidente Bolsonaro diante dessa pandemia e sobre essas declarações negacionistas da pandemia? a postura é criminosa e tem como objetivo reforçar a articulação com os grupos de extrema direita. Quais são as nossas maiores prioridades nesse momento, Barbudinho? Acolher os doentes, fortalecer o SUS, diminuir a curva do coronavírus, da Covid-19, garantir a ampliação de testagem, garantir que você tenha a ampliação dos leitos de CTI, garantir que você tenha respiradores no país. E o que o Bolsonaro faz com essa prioridade? Minimiza. Diz que não é dele e menospreza o isolamento social necessário. Qual é a segunda prioridade? Para a gente falar em isolamento social, a gente tem que falar em garantia de renda para as pessoas, para as famílias brasileiras. A segunda prioridade é renda emergencial. E aí, o que o Bolsonaro faz? Burocratiza. Dificulta o acesso. Para que vocês não digam, Gláber, isso é uma teoria da conspiração sua. Gente, exigiram por portaria que a pessoa tivesse CPF irregularizado, que não estava aprovado na lei. Um juiz federal vai e dá uma liminar dizendo que não havia essa necessidade. O que o governo de Bolsonaro faz? Recorre ao SPJ para derrubar, eliminar e para continuar exigindo CPF irregularizado. O governo de Jair Bolsonaro cria um aplicativo completamente novo, um sistema novo, quando você já tinha todo um sistema pronto, principalmente dos benefícios que são pagos pela Previdência Social, para que as pessoas viessem a receber o auxílio emergencial. são vários os motivos que nos levam a acreditar que ele trabalha pela política de caos para reforçar a possibilidade de fechamento de regime e ampliação do caráter autoritário do seu governo. Ele trabalha tanto como alguém que vai minimizar a necessidade de isolamento e como alguém que vai atrasar o recebimento do auxílio emergencial por parte das famílias. Essa prática é criminosa e é exatamente por isso que a gente tem que defender o afastamento de Jair Bolsonaro da presidência da República. Porque algumas pessoas, eu já vi parlamentares inclusive da oposição, que eu respeito dizendo o seguinte, ah não, mas se trabalhar pelo afastamento dele agora, o que vai acontecer é diminuir a eficácia das medidas que precisam ser implementadas de garantia de saúde e de garantia de renda para as famílias. É o contrário. Bolsonaro tem trabalhado como um maximizador dos problemas da pandemia, tanto da necessidade de isolamento quanto da necessidade de pagamento de renda para as famílias. Trabalhar pelo seu afastamento é trabalhar por medidas mais concretas que possam efetivamente garantir que o Brasil venha a ter um número menor de mortes nessa pandemia. Certo. Aqui a gente tem uma pergunta de um internauta aqui, deputado, eu coloquei na tela aqui, deputado, as ciências humanas foram excluídas do último edital de concessão de bolsas de iniciação científica do CNPq. O senhor vai tomar alguma providência? Luiz Felipe, a bancada do PSOL tem tomado todas as providências quando o absurdo como esse são adotados por Bolsonaro. Posso, inclusive, fazer a verificação se a gente entrou com alguma representação nesse sentido. Se não tiver entrado, se você puder depois deixar um contato seu com o Barbudinho, passa para a gente, a gente remete a sua mensagem para a liderança do PSOL, verifica qual é o instrumento mais adequado e procura tomar uma medida contra essa tentativa de calar a educação e o pensamento crítico, com certeza. Deputado, a sua colega, Carla Zambelli, que, na verdade, deve ser um... tem um mojo ter que considerar que Carla Zambelli é colega e frequenta o mesmo ambiente, mas a gente tem que respeitar a democracia, tem que aceitar o fato dela ter sido eleita dentro dessa onda bolsonarista. Mas Carla Zambelli disse, nessa semana, que no Ceará estão enterrando caixões vazios só para aumentar o número de vítimas do coronavírus. O que o senhor tem para dizer sobre a declaração mentirosa da Carla Zambelli? Olha, o bolsonarismo é isso, ou seja, o bolsonarismo é não ter limites na distorção da realidade ou na implementação de instrumentos para a disseminação de mentiras. Então, eles conseguem distorcer todos os fatos, todos os episódios em nome de uma disputa de poder que consiga aglutinar a extrema-direita brasileira. É lamentável que a gente tenha um grupo como esse ainda com alguma força social elegendo parlamentares e elegendo o presidente da república. Mas não nos resta outra alternativa, senão, quando eles vêm com o obscurantismo, é a gente cortar a realidade dos fatos, colocar a ciência, colocar em cima da mesa a racionalidade demonstrando que aquilo que eles estão apresentando são instrumentos de disseminação da mentira. Hoje, em Brasília, um grupo de enfermeiros e médicos se manifestou em frente ao Palácio do Planalto pela manutenção do isolamento social e também em memória de todos os profissionais colegas deles que foram vítimas da doença da Covid-19. E um grupo de bolsonaristas lunáticos, fascistas, partiram para a agressão, violência verbal, teve um, inclusive, identificado como André Sena, não sei que o sobrenome é Sena, só o primeiro nome não me recordo agora, a gente até divulgou no Foro Impacto, fomos um dos primeiros portais a descobrir a identidade do fascista. O que o senhor acha sobre esse tipo de atitude que essa gente que não respeita a democracia tem de partir para a violência na semana passada ou retrasada aqui em Porto Alegre. Aconteceu a mesma coisa, um grupo de pessoas que eram contra as carreatas da morte que estavam sendo promovidas, começaram a discutir de uma forma pacífica com quem era a favor do fim de isolamento e os negacionistas do coronavírus partiram para a agressão de forma violenta mesmo. Teve, inclusive, um vídeo completamente horrível de se assistir, um rapaz dando soco na cara de uma menina. Então, o que o senhor acha, o que o senhor tem a comentar sobre esse tipo de atitude desses bolsonaristas, dessa galera que dissemina o ódio e a intolerância e que não respeita a democracia? Olha, a verdade é que não tem existido recurso institucional a esses grupos que são estimulados pelo próprio presidente da república. Porque o que vem rapidamente na cabeça das pessoas é, ah, não, então, chama-se a polícia. Mas uma parte, inclusive, das polícias militares, eu não estou aqui generalizando, porque tem grupos, por exemplo, como os policiais antifascismo, tem parte, inclusive, de praças e graduados das Forças Armadas que se colocaram contra o presidente da república, mas o comando das instituições, de boa parte delas, por exemplo, tem tido a ampliação da influência do senhor Jair Bolsonaro. E aí as pessoas ficam considerando que não existe, a partir desse momento, o grau de recurso. E não tem outra alternativa. A gente tem que trabalhar para se organizar e para organizar a mobilização popular antifascista no nosso país. Exatamente para que a gente possa se defender dessas agressões e dessa violência que vem sendo colocada em prática por grupos de milicianos estimulados pelo próprio presidente da república nas mais variadas regiões do Brasil. Se você for, por exemplo, para a situação do Rio de Janeiro, de quatro parlamentares do PSOL, três estão tendo que ter uma orientação de escolta a partir daquilo que se recolheu como informação e ameaças realizadas. Então, a gente tem que ter um grau de preparação contra o estímulo dessa violência fascista. E a prevenção se faz também com a nossa organização antifascista. Certo. Deputado, na questão do impeachment, né? Será que o Maia não está segurando o impeachment porque ele tem receio de perder alguma eventual votação? Qual é a sua análise sobre isso? Por que o Maia até agora não aceitou um dos quase 30 pedidos de impeachment? Inclusive, o PSOL entrou com uma notícia aqui na semana. É, eu, inclusive, formalizei também a assinatura daquilo que eu já vinha defendendo na segunda-feira. Junto com Roberto Amaral, Chico Alencar, Cláudio Furiati, Mônica Yosi, 123 pessoas que formalizaram uma adesão no pedido que já tinha sido dada entrada por Sâmia Bonfim, Fernanda Melchiona, David Miranda. Exatamente porque a gente acha que esse é um instrumento necessário para alterar a correlação de forças na sociedade. Não é uma ilusão com a correlação de forças dentro do Parlamento. A pergunta é, esse instrumento de impeachment, ele tem condições de mobilizar socialmente aqueles que consideram que Bolsonaro não pode permanecer para ampliar a pressão sobre o Rodrigo Maia? Na minha avaliação, sim. E o recolhimento de mais de um milhão de assinaturas no pedido inicial que aconteceu dão a demonstração da força desse instrumento. O que eu acho que é o movimento do Maia? o Maia se equilibra em duas estruturas. Ele é, para dentro do Parlamento, o principal interlocutor do sistema financeiro. É com quem ele dialoga para fora, que tem interesses votados cotidianamente no espaço parlamentar. Mas ele sustenta sua força interna também no chamado centrão. parte dessa estrutura que dá sustentação a Jair Bolsonaro do lado de fora se descolou dele procurando uma disputa própria contra o bolsonarismo. Outra parte se mantém atrelada ao governo de Jair Bolsonaro. É a agenda Guedes que ainda está sendo colocada em votação na Câmara dos Deputados e tendo como um dos seus principais interlocutores o próprio Rodrigo Maia. ele espera em primeiro lugar que parte daqueles que estruturam esse apoio a Bolsonaro se descole. De um outro lado ele conta que o centrão possa ter uma movimentação dúbia já que o governo de Jair Bolsonaro entrou no balcão de negócios oferecendo cargos para parlamentares do centrão. O que pode fazer com que Maia não fique esperando os dois movimentos? a pressão popular. Bolsonaro tem de 20% a 30% de ótimo e bom. A oposição tem de 30% a 40%. Se há uma ampliação dos 30% a 40% na força social contra Jair Bolsonaro para 50%, Maia passa a ficar obrigado a poder dar prosseguimento aos procedimentos que já estão lá e que indicam de maneira evidente os crimes praticados pelo senhor Jair Bolsonaro. Aqui a gente tem mais uma pergunta do Francisco Assis Portela, Glauber. O que é a PEC 10 e quanto prejudicial é o país? Vamos lá. Foi colocada em votação uma PEC de autoria de Rodrigo Maia e outros parlamentares, mas em articulação com o sistema financeiro, em articulação também com o próprio governo de Jair Bolsonaro, mais especificamente com o presidente do Banco Central e com o senhor Paulo Guedes. Na minha avaliação, é uma tentativa de demonstrar ao sistema financeiro que você vai ter uma ampliação dos gastos públicos só no período da pandemia e que no pós-pandemia eles voltam com a aplicação total da agenda ultraliberal. Reformas, desmontes, privatizações. Então, essa é uma indicação ao mercado. E no escopo disso vêm parágrafos como o parágrafo nono e o décimo na medida que foi aprovada pela Câmara que permitia a compra de títulos podres de bancos privados. Houve alterações a esse dispositivo no Senado, mas ela continua sendo muito prejudicial ao Brasil, inclusive porque não estabelece contrapartidas objetivas para esse apoio que seria dado ao sistema financeiro. Parte dos economistas da oposição dizem não, mas nesse momento tem que dar liquidez aos bancos mesmo porque senão quem vai sofrer são os correntistas. Eu discordo dessa análise inicial, mas mesmo aqueles que são economistas que dialogam com o campo de oposição, uma parte deles diz o seguinte, mas tem que se cobrar aquelas que são as contrapartidas, que é ampliação de crédito para os pequenos, ampliação de recursos prioritariamente para aqueles que têm os menores rendimentos. Só que o que você teve é que no Senado Federal não teve a colocação de contrapartidas na PEC. O que disse é que você teria contrapartidas no regulamento futuro, regulamento futuro esse que seria colocado em prática pelo próprio governo federal. A bancada do PSOL teve um papel importante na apresentação do destaque do parágrafo 9 e 10, mas infelizmente foi derrotado na Câmara e eu, na votação que vai começar nessa segunda-feira, já adianto novamente o meu voto. Eu não tenho problema e dificuldade nesse momento em remar contra a corrente, eu vou votar não novamente a essa PEC 10. qual é o argumento utilizado e que eu respeito por parte da oposição para votar sim? O argumento é de que não pode dar motivos ao governo de Jair Bolsonaro para não estar colocando em prática as medidas de apoio às famílias no que diz respeito à renda emergencial e outras matérias que precisam ser votadas. mas não precisa de uma PEC para fazer isso. Essas medidas todas já podem ser adotadas porque você tem um reconhecimento de calamidade. A PEC, na minha avaliação, é para dar conforto e garantia para o sistema financeiro, que já teve, inclusive, por parte do presidente do Banco Central, o anúncio de uma ajuda de R$ 1,2 trilhão. Então, eu não vou facilitar medidas de acolhimento ao sistema financeiro financeiro nesse momento, enquanto, por um outro lado, o governo dificulta o acesso das famílias e dos trabalhadores, inclusive com a renda emergencial, para aqueles que mais precisam. Houve, inclusive, uma carta de 100 entidades demonstrando a sua preocupação com a aprovação dessa PEC 10. Glória, a gente está se aproximando para o fim também, mas vou mais uma pergunta aqui de uma pessoa que está acompanhando a nossa live, é o Júnior Cunha. Ele disse, em relação ao MP946, acho um absurdo o início do pagamento em junho. Isso é emergencial? Como está essa votação das emendas no Congresso? Então, você sabe o que está acontecendo e é positivo? Como é que é o nome dele, Barbudinho? Júnior Cunha. Júnior, então, nas matérias que tem algum tipo de consenso, eu não sei se você está falando da 936, botou 946 aí, 936. 946 ele colocou. É, ele botou 946, provavelmente deve estar falando da 936, que trata do pagamento às empresas, aos trabalhadores, assumindo, o governo assumindo uma parte da folha de pagamento dos trabalhadores, a partir, inclusive, de fundo de garantia e companhia. Bom, uma medida provisória já começa a gerar efeitos, independentemente dela ter sido votada na Câmara e no Senado. Ela é de efeito imediato, pela relevância e urgência por parte do Executivo. Então, a partir do momento em que ela é colocada e ela é publicada pelo governo federal, ela já pode ser executada. Então, essas medidas já estão sendo adotadas, se a gente estiver falando da 936. Ele está falando da 9GTS, ele disse. É isso mesmo, é a 936. Porque tem duas, uma parte, inclusive, usa o fundo de garantia para pagamento de parte da folha, por parte do governo da folha das empresas. Eu imagino que ele esteja falando da 936, se eu não estou enganado também, são muitos números, mas acho que é isso mesmo. Ele deve estar falando da 936. Bom, então, ela já gera efeitos imediatos, então ela já está válida. A partir do momento em que o governo federal colocou uma emenda, uma medida provisória, de imediato, ela já tem efeitos. Mas o que a Câmara devia fazer e que não está fazendo? Votar em atacar todas as medidas que são consensuais, para que depois você pudesse entrar naquelas medidas onde existe algum tipo de divergência. O que o Rodrigo Maia faz? Ele vai votando a conta-gutas durante a semana e fazendo o discurso. Está vendo? Nós estamos dando resposta à crise que o governo de Bolsonaro não está. É claro que, se comparado ao que está sendo feito pelo governo de Bolsonaro, que trabalha para dificultar a implementação de medidas como auxílio emergencial, a Câmara está fazendo mais. Mas está fazendo muito pouco ainda em relação ao que poderia fazer nas medidas de atendimento e de garantia de fôlego econômico e de atendimento à saúde na pandemia e deveria não estar votando matérias que têm uma relação de exerda com a agenda ultraliberal. A última medida que foi votada pela Câmara e colocada em pauta pelo senhor Rodrigo Maia foi de venda de imóveis da União. Ou seja, se utilizando para o período de pandemia ainda para a implementação de vendas, entregas, rodadas de privatização, entre aspas, nesse caso, é venda de imóveis da União se utilizando de um período de pandemia para fazer isso. Isso está errado. Você deveria votar no atacado todas as medidas que são consensuais para atendimento à pandemia e de apoio aos trabalhadores para que depois você entrasse nas medidas que pudessem ter alguma controvérsia e sem a utilização desse período para a implementação da agenda ultraliberal. Infelizmente, não é o que está sendo feito pelo presidente da Câmara dos Deputados. Quando trata da agenda ultraliberal, se juntam todos, Bolsonaro, Maia, Guedes e companhia. Está tendo muita pergunta aqui, Glau, bem bacana a interação das pessoas. Eu sei que vai ser impossível da gente conseguir responder tudo, até porque a gente também já está chegando no limite aqui da live. Mas só dizer para a galera que no final da live a gente vai sortear para todo mundo que escreveu a hashtag aqui Fora Bolsonaro, a gente vai sortear duas camisetas Fora Bolsonaro mais uma camiseta Barbudim. Deixam Fora Bolsonaro aqui nos comentários e curtam aqui o vídeo, se inscrevam no canal que a gente faz o contato depois para fazer o envio da camiseta para quem for o sorteado. Então, Glauber, seguinte, só para a gente voltar uma questão mais do Bolsonaro, o presidente pode ter colocado em risco a vida de muitas pessoas. Ele não mostrou o resultado dos exames, negou que tinha contraído o coronavírus, mas agora pressionado a mostrar o resultado dos exames, na Rádio Guaíba ontem, a Rádio Guaíba que é uma rádio aqui de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, ele deu uma declaração de que, ah, eu posso ter sim contraído, mas nem senti nada. Então, ele meio que deu a entender que sim, que ele já teve o coronavírus e eu queria que tu comentasse sobre isso, né, essa irresponsabilidade e esse ato criminoso e genocida se confirmado, se Bolsonaro realmente teve coronavírus e omitiu isso da população brasileira. esse é um ponto a mais na demonstração de comprovação dos crimes de responsabilidade já cometidos pelo presidente da república. Se ficar comprovado com o resultado do exame que ele o fez, você tem mais um elemento muito forte, contundente, para que ele seja imediatamente afastado da presidência da república. Isso aí. E agora, para finalizar, Glauber, saindo um pouco dessa questão política, o coronavírus está fazendo com que as pessoas fiquem em casa, fiquem em isolamento e acabam criando situações para acabar se entretendo com a família e eu queria saber um pouco o que tu está fazendo nessa pandemia, que tu sugerisse também um livro para a galera, que tu sugerisse uma série, um filme, se encaminhando aqui para a nossa parte final. Eu vou sugerir o livro que eu estou lendo. Eu li um livro agora na pandemia, eu li um livro do Freud, eu li um livro do Paulo Freire e estou fazendo a leitura agora, estou na metade. Estou pegando ele aqui para mostrar. Opa! Carlos Mariela. Esse é um livro organizado pelo Vladimir Safatle. o livro organizado pelo Safatle são os textos do Marighella. Já estou anotando aqui. É, chamamento ao povo brasileiro. Muito interessante. Muito interessante mesmo. Posso ler um trechinho para você? Claro, prazer. Deixa eu pegar aqui, então. Não é mera coincidência que muito do que está dito aqui, ele, numa parte do livro, é o Porquê eu resisti à prisão, né? É o livro Porquê Resistir à Prisão e ele fala sobre as disputas dentro da ditadura militar. Deixa eu pegar aqui uma parte que eu queria dividir com vocês. olha que interessante, né? Não há outro caminho para o nosso povo senão a luta de massas contra seu principal inimigo interno, isto é, a ditadura. Mas no que diz respeito a esta luta, há duas concepções. Uma delas vê a ditadura dividida por contradições e prefere concentrar o fogo na linha dura para evitar um mal maior. Segue o método de apoio às declarações do chefe do poder executivo supostamente favoráveis ao respeito à ordem democrática. Tal concepção espera que daí provenha normalidade constitucional e que com a realização das eleições a ditadura seja derrotada e expulsa. Partilam dessa concepção setores burgueses democráticos opostos à ditadura. A falha desse método de luta é que dá primazia às contradições entre eles e não vê que malgrado as divergências no interior da ditadura o poder executivo e a linha dura estão unidos nas questões de que depende em última análise a sorte da aventura de primeiro de abril. O que prova que jamais chegaremos à normalidade constitucional pela via dos conflitos mais ou menos graves entre os gorilas. O executivo é simplesmente o mandatário da linha dura. Os exemplos a respeito são muitos e o mais recente da intervenção em Goiás serviu para mostrar a inutilidade da confiança nas declarações do poder executivo de fidelidade e submissão à lei. Eu fiz essa leitura que eu acho que tem muito a ver também com o que a gente está vivendo atualmente. Se a direita puder, ela mantém os seus conflitos entre eles isolando a esquerda que eu já tinha dito aqui no nosso bate-papo. Se eles puderem, eles mantêm uma disputa entre Bolsonaro e Rodrigo Maia, Bolsonaro e Dória, Bolsonaro e Moro, Bolsonaro e Witzel, exatamente para isolar a possibilidade de apresentação de uma alternativa à esquerda popular. E é nesse jogo que eu considero que a gente não pode cair. Eu estou lendo esse livro do Safatle, que são a organização dos textos de Marighella. Fica aí a indicação. Muito bom. E, para quem não sabe, Marighella foi um dos políticos brasileiros que organizou a luta armada contra a ditadura militar e foi considerado um dos inimigos número um do regime. Então, eu já não tenho a indicação, Glauber, e está na minha lista. Marighella era o inimigo número um da ditadura. Teve várias tarefas, funções, chegou a ter uma função parlamentar, foi deputado, mas assumiu a resistência armada à ditadura de 1964, quando considerou que não existia mais opção dentro do fechamento de regime que impuseram. Glauber, eu queria agradecer primeiro a todo mundo que participou aqui com a gente da live. Deixem o Fora Bolsonaro que ainda não terminou. Todo mundo que colocar o Fora Bolsonaro, a gente vai estar participando do sorteio da camiseta e a gente vai fazer o contrato aqui pelo e-mail. Você perguntou o filme também, né? Oi? Ah, o filme! Perguntou o filme também, né, Barbudinho? Perguntei o filme, claro. Eu vou num que eu já assisti há muito tempo, mas que eu adoro. Que é o Dodeskaden do Akira Kurosawa. que é a realidade de uma favela japonesa. E o filme é muito rico, né? Em imagens, em cima. Pede o nome pra gente. Dodeskaden. 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 Eu vou dar um... É spoiler que fala, né? Eu vou dar um spoiler aqui do que é o... Por que esse nome Dodeskaden? Tem um menino na favela que diariamente ele pilota um trem imaginário. E essa pilotagem do trem imaginário que faz com que ele ande por toda a favela, o Dodeskaden é o barulho que ele faz como se fosse o trem. Dodeskaden. Dodeskaden. É como se fosse o barulho do trem. Que bacana. Obrigado pela sugestão do livro e do filme agora também, Lauro. Mas, seguinte, muito obrigado mesmo por ter dedicado um tempo pra estar conversando aqui com a gente. É um prazer enorme a gente poder receber um dos deputados mais importantes dessa legislatura e também da legislatura passada. Enfim, a atuação do Glauber tem sido uma inspiração, uma referência por todo o campo progressista do Brasil. Então, obrigado, Glauber, desculpa também qualquer coisa que a gente tenha exagerado, mas é um orgulho a gente poder estar conversando contigo. Tu é um orgulho pra nós e é isso aí. Muito obrigado, viu? Pô, Barbudinho, eu que só quero agradecer, agradecer a você, a todo mundo que acompanha a transmissão e agradecer, repetir o agradecimento que eu fiz no início aqui da transmissão. A tua luta cotidiana, né? O trabalho de comunicação que você faz, mas a tua luta, a tua militância cotidiana, né? Quando ninguém ainda estava nessa linha, você já estava lá na ação direta, né? Isso é verdade. Fazendo, inclusive, a intervenção, colocando cartaz atrás, se colocando à disposição, às vezes, do enfrentamento físico que podia vir pra cima de você, né? Então, esse é um dos elementos também aí que marcam a tua militância, que é uma militância corajosa e que, exatamente por essa coragem, fez com que ela fosse imprescindível num momento tão difícil como esse que a gente está vivendo no Brasil, mas que a gente vai ultrapassar, vai atravessar, com certeza. Valeu, Glauber. Obrigado, obrigado a todo mundo. E daqui a pouquinho a gente entra em contato aí com quem ganhou a camiseta, as duas camisetas fora Bolsonaro. Valeu, obrigado. Maravilha. Um abraço. Um abraço.